Mamãe me ensinou a correr pelo certo, pois quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de crocodilagem, não faz me dizer que nunca foi traído Quem sabe não diz onde mora o perigo, pois tudo que faço é pra me precaver Lutando nos dedos meus poucos amigos, eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos, se é babu reto tem minha atenção Mas se for conversa fiada tô fora, eu não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não mudo meu jeito pra te agradar Quem bem me conhece sabe que no fundo, se eu não adianto eu não sou de atrasar Amizade, amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar, mandou, eu não vou me vender É a pau Irmandade é fidelidade, existe amigo melhor que irmão, não se pode comprar manu Tem tão pouco vender, tem que valorizar, pra não se arrepender Amizade, amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar, ninguém vai me comprar, ninguém vai me comprar Amizade, amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar, ninguém vai me comprar, ninguém vai me comprar, ninguém vai me comprar Amizade, amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar, mandou, eu não vou me vender Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Amizade e afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração Aham.